No meu coração entrou, por isso eu fui saúdo, com a santa paz do Senhor. Igreja fica ligada, que o Senhor quer operar, abra o seu coração e deixe o fogo penetrar. Jesus Cristo está querendo muito fogo derramar. Eu vejo o maio voando, com os mais altos a falar, espalhando com a asa viva, para todo mal queimar. Quem autorizou foi o leão da tribo de jurar. Muito fogo está caindo, alguém não vai aguentar, o inimigo já foi queimado. Hoje aqui nesse lugar, já saiu em disparada, para nunca mais voltar. Depois eu vou falar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É um prazer, irmão, estar aqui. Muita gente de Teresópolis, né? Eu tive já muitas vezes Teresópolis, cantando em Teresópolis, pastor Marcos. E eu acho que eu vou mandar um CD desse aqui para um dos pastores, mas Teresópolis. É um CD que fala do crente e do barulho. É um CD que fala do crente e do barulho. E fala mais do irmão do que de Teresópolis. Porque o irmão, quando ele quer te jogar lama, ele se esquece. E antes dele te jogar lama, ele vai se sujar primeiro. Olha só o mistério, né? Antes dele se jogar lama em você, ele vai se sujar no ovelho, vai se sujar o poder para poder jogar lama. Quando a lama chegar até você, ele já está todo lama em rádio. É? Sota a filha aí, maestro. Número um. Aquele som. Aquele som. Isso, da filha. Esqueceu o mistério? Tão de cuidado com o crente e do barulho. Tão de cuidado com o crente e do barulho. Tão de cuidado com o crente e do barulho. Tão de cuidado com o crente e do barulho. Tão de cuidado com o crente e do barulho. Tão de cuidado com o crente e do barulho. Tão de cuidado com o crente e do barulho. Tão de cuidado com o crente e do barulho. Tão de cuidado com o crente e do barulho. Tão de cuidado com o crente e do barulho. Tão de cuidado com o crente e do barulho. Tão de cuidado com o crente e do barulho. Mas o que o Chibote é DNA, E não tem aceitar? Toda a vida com o Fletirí Guaruzzi, Toda a vida com o Exército em Ligiar, Ele fala mais a vida do Irmão, E do Chiumice de Amaroli não pode falar. Toda a vida com o Fletirí Guaruzzi, Toda a vida com o Exército em Ligiar, E ele fala mais a vida do Irmão, E do Chiumice de Amaroli não pode falar. Toda a vida com o mestre na sua igreja, E eu sempre o primeiro a chegar, Ele fala mais na vida do irmão, e de Deus te quero falar ali, não gosto de pagar. Ele fala mais na vida do irmão, e de Deus te quero falar ali, não gosto de pagar. Ele fala mais na vida do irmão, e de Deus te quero falar ali, não gosto de pagar. Ele fala mais na vida do irmão, e de Deus te quero falar ali, não gosto de pagar. Ele fala mais na vida do irmão, e de Deus te quero falar ali, não gosto de pagar. Ele fala mais na vida do irmão, e de Deus te quero falar ali, não gosto de pagar, não gosto de pagar. Ele fala mais na vida do irmão, e de Deus te quero falar ali, não gosto de pagar. Ele fala mais na vida do irmão, e de Deus te quero falar. 15 CDs ali, eu quero fazer uma coisa aqui, não gosto de pagar.